Senhor Jesus, Deus abençoe você que está entrando aí, quero ser boca de Deus para você que está entrando aí. Olha para cá, grande vai ser o teu testemunho, é, derivarigassobria, escute, prepare a caneta, prepare o papel, porque o que Deus está a reescrever na sua vida, não é pequeno, vai ser grande. Que é isso pastor Diego, será que essa palavra é para mim, é para você mesmo que está entrando aí. Grande é o que Deus vai fazer na sua vida, derivarigassobria. Assumpria, sabe o que o Senhor me disse para alguém aqui? Vai fazer dias que o Senhor está palestrando essa palavra e essa palavra não sai da minha mente, e Deus está falando e o Senhor fala assim, diga para o meu povo, fale para eles, que eu sou o Senhor, que vou mudar uma rota, um cenário para alguém, é, olha para cá, alguém está prestes, para viver o novo de Deus, para a tua vida. O Senhor está entregando socorro de calabazúria, pessoas que entrou aqui pedindo resposta, da parte do Senhor, cenários de guerra, Vem cá, mano, escuta, você que entrou aí, você vai ter história para contar, você recebe essa palavra profética? Vai ter história para contar nesse negócio, é, sabe o que Deus está falando? O Senáquerib não vai permanecer em pé, não vai. Tem gente aqui, que afronta para você, de longe já nem é mais afronta. Meu Deus, o que é isso? É forte. Satanás está vindo cara a cara. É, a Bíblia diz que Senáquerib, escuta, você que entrou, Deus está falando com você, para aí, fica até o final, Deus vai bradar na tua história. A Bíblia diz que o rei Ezequias é afrontado pelas cartas, é afrontado, né? A Bíblia diz que ele afrontava e dizendo, eu vou te destruir, eu vou acabar com a tua nação, se renda, Samila, Deus abençoe, tá? E o inimigo aí, quanta gente o inimigo está buzinando a tua mente? Meu Deus, que forte. Dei pra mais, Deus soube, o inimigo está buzinando a mente de alguém e dizendo, vai terminar assim, é, vai acabar assim. Mas quem foi que disse que a história vai terminar assim? Quem é que foi que disse que você vai ficar nesse prejuízo? Lênin, Deus abençoe. Nessa opressão psicológica, tu tá entendendo? Pra tentar dar um acabo. Meu Deus, que forte é isso. Tem gente aqui, que está entrando no desespero. Você tá entendendo o mistério? A situação está desesperando teu coração, está bombardeando teu coração. Terebando calaçúria. Está começando a bombardear. E a aflição tá tomando dentro do teu ser, meu Deus. E isso, a preocupação, as afrontas que você tá recebendo, pra você saber, ó, pra trazer notícia boa, ninguém traz, né? Pra trazer notícia boa, ninguém traz, mas o que é ruim vem de porra. Tem gente que tá até com medo de pegar o celular pra atender telefone. Porque Satanás, ele faz hora extra 24, 48. E se existir mais uma linha em cima ainda, ele vem pra tentar. E tirar sua paz. Na terra. Mas quando é confusão, quando é fofoca. E tem gente que tem prazer de levar a notícia um pro outro. Pra destruturar o emocional, o psicológico. Assim diz o Senhor pra você que entrou. E tu não pediu resposta? É. Tu não pediu resposta da parte de Deus? Olha pra cá. Ei, mamãe. Eu tô todo arrepiado, irmão. O Senhor tá dizendo, ei. Não deixa Satanás abalar o teu psicológico nesse lugar, não. O inferno quer abalar a tua mente e as tuas emoções. E o Senhor tá dizendo, se controle-se. Porque Deus é o teu refúgio e fortaleza bem presente na aflição. Tu tá passando a aflição, sim. Mas Deus está com você. A lábia, a couve, a súblia. Gabriela Moraes, Deus abençoe a sua vida, filha. Ó. Tem gente que é covarde. Trabalha no silêncio. Trabalha no oculto. Esses são os piores inimigos, sabia? Não é aquele que se revela. É aquele que se trabalha no oculto. E Deus ande. Meu Deus, é forte. Está contemplando tudo. Senaquerib, querido. Eu tô na Bíblia. Vai lá e lê em Crônicas. A Bíblia diz que ele escreve uma carta e manda pro reze aqui. Isso é covarde. Tem gente que ela quer abalar o teu psicológico pra chegar. Já está o campo todo destruído. Eu quero lhe pedir, compartilha essa live. Deus vai falar com muita gente através dessa live. Não deixe essa live só com você, não. Sai do bate-papo aqui agora. Compartilha com seus amigos, com seus familiares. Vai mandando pro povo. Copia, manda pra alguém. Tem gente agora precisando ouvir isso. Você não sabe como está o emocional de muita gente. Rosa Carme. Deus abençoe. Todos vocês que estão ofertando aí, tá? Muito obrigado. Deus abençoe cem vezes mais. Eu não peço, mas vocês estão ofertando. Ajuda o nosso canal a crescer. Ó. Escuta, olha pra cá. Ele escreve a carta. É tão covarde que não vai entregar a carta na mãe do Rezequiel. Manda alguém. Deus está dizendo pra alguém aqui que está sendo afrontado nessa live. Alguém entrou aqui pedindo uma resposta da parte do grande. E o Senhor está dizendo, te aquieta, mulher. Sabe por quê? Essas coisas aí não estão te afrontando. Estão afrontando o teu Deus. Você não vai dar resposta pra ninguém. É. Você não vai falar nada. Não. Quando o rei Ezequiel recebe a carta de afronta, ele pega a carta e apresenta no altar do Senhor. Ele apresenta para Deus. E o Senhor manda dizer pra alguém, toda afronta, toda forte. Tem gente que... Meu Deus do céu. O que é isso, Jeová? Tem pessoa que se ela pudesse... Ela enforcava você. Matava você. Se ela pudesse, ela falava as coisas pra você. Deus está falando com alguém aqui. Se alguém pudesse, te matava. Te degolava pelo pescoço. É. Mas só que tem gente que é convarde. Que está mexendo com o mundo espiritual. Já que eu não posso com a vida dela, eu mando alguém fazer algo. É. Deus me revela que alguém que entrou em brigas. Em confusões, desavenças. E pessoas estão usando forças malignas para denigrir a tua história. E Deus está falando. Somente entrega na mão do Senhor. É. Se não fosse o Senhor... Jaqueline Alves, Deus abençoe. Se não fosse o Senhor, ora diga Israel. O inimigo já teria engolido você viva. É. Tem gente aí, Matava, você é vivo. Mas bendito seja o nome do Senhor que não nos deu por preso os seus dentes. Mas o laço se quebrou. E tu escapa hoje. Deus está dando livramento para alguém que entrou aqui hoje. Deus está cortando o laço. Arapuca que foi armada. O laço do passarinheiro que foi aberto. Para que você caia dentro. Se destrua. O Senhor está dizendo. Eu estou desviando. De calar, Massúria. Estou eu quebrado na terra. Olha, Deus tem dado livramento que tem alguém aqui. O Senhor manda dizer para alguém. Pessoas que você vai passar. E a outra já passou. Teve lugar que você tentou passar. E você, não, eu não vou passar por aqui. O Espírito Santo te desviou daquele lugar. Porque tinha algo armado para a tua vida naquele lugar. E Deus cortou o laço. Quebrou as cadeias satânicas. Deus despedaçou o arco. Ele te deu o livramento. O que era para acontecer contra a tua vida como um desastre. Sofrimento, choro, luto, decepção. Ele está dizendo. Eu te desviei da terra. Eu não deixei acontecer nada com você. Dei para mandar a aróbiar sofrer. O laço do passarinheiro foi cortado contra a tua vida. Senaquerib manda a carta. Sabe o que ele faz? Tem gente que está maquinando o mal. Projetando a malignidade. Tu está entendendo você que está entrando aí? Envia a carta e dizendo assim. Você está achando que o teu Deus vai te livrar? O senhor está dizendo. Não se afronte. Não faça nada. Olha para cá. Maná me assúvia. Deus te diz para você. Eu vou pelejar nesta causa. E vós calareis. Não abriéis a tua boca. Vou eu agir na terra por você. Decala a massúria. Você vai ficar calado. Ei, Jeusá falou. Ouve ao Senhor. Cante ao Senhor o ano. Aleluí. Cante e exalte na terra. O senhor está dizendo. Deixe você ficar nervosa. Nervoso. Querer pegar o zap zap. Né? Deus está dizendo. Vai cantar o louvor. Começa a louvar. Pirraça o diabo. É. Pirraça o satanás. Não dê resposta para ninguém. Vai adorar esse Deus. Cata os louvores da harpa. Começa a exaltar. Porque Deus estava... Meu Deus. Eita. Irmão, estou sentindo a graça. Diz o Senhor. Vou eu trabalhar no meio dos louvores. Aleluia. Irmão, estou todo arrepiado. Vou eu trabalhar no meio dos cânticos. O Senhor está dizendo. Use a ferramenta do louvor dentro da tua casa. Enquanto os inimigos já estão tramando. Enquanto os levantes estão acontecendo. Eu não estou dizendo só inimigo carne. Não, irmãos. Não. Infelizmente tem essa história. Tem gente que se declara inimigo. Eu não tenho inimigo não, irmão. O meu inimigo é satanás. É. É o diabo. Eu não tenho inimigo. O inimigo é o diabo. Agora, quem quer se deixar ser usado por ele, infelizmente, eu não tenho culpa. Lú, 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 Deus abençoe. E Deus está dizendo. Mariana, Deus abençoe. Vou eu trabalhar. Mariana, Mariana, Biasu. Nos cânticos dos louvores. É. Começa a fazer campanha de louvor dentro da tua casa. Deus quer ouvir glória. Vou eu trabalhar em mistério. Enquanto tu abrir a tua boca pra louvar nesse lugar aí, ó. Vou eu quebrar as cadeias. É. O senhor está falando com gente também aqui nessa live. Quando tu abrir a tua boca, eu vou confundir os inimigos espirituais. Quanta perturbação. Tem gente que não está entendendo. Pastor Diego, que perturbação é essa? Eu não tenho paz. Qualquer coisinha que te fala já te irrita. Há poder no sangue de Jesus. Digita aí. Jú, se Deus abençoe. O Elenita. Deus abençoe vocês que estão abençoando. Deus sabe. Tem gente aqui que você fala qualquer coisinha. Isso tira a tua paz. Te irrita. Há poder no sangue de Jesus. Esse demônio da opressão dereva. Ai, te calabasso. Esse demônio que quer tirar a tua paz dentro da tua casa. Que quer te oprimir a tua família. Aldrei, Deus abençoe. Que quer oprimir a tua história. O Senhor está dizendo para alguém. Estou eu quebrando aqui agora. Somente exalta a louva. Deus está acampando o anjo dele dentro da tua casa. Você recebe essa palavra. O Senhor está dizendo. Assim diz o Senhor. Nesta cidade não entrarás nem flecha, nem arco, nem espada, nem escudo. Do mesmo jeito que veio e volta. O Senhor está dizendo aqui é, tá. Eliane Santana. Alguém entrou aqui. O Espírito de Deus está me revelando. O Espírito Santo de Deus que não se engana. Não é mentiroso. Olha. Deus está falando aqui agora. Ele manda dizer para alguém. Alguém precisa de um socorro. Urgente. Uma emergência do céu. É. Uma emergência do Senhor Jesus. O Senhor manda dizer para você. Aquieta. Deus está entrando com providência. Tu verás o que Deus vai fazer. Você crê nisso? Então digita aí. Eu recebo a emergência de Deus. Digita aí nos comentários. Dê legalidade para que essa palavra se cumpra. Deus está enviando a emergência. Alguém está sendo afrontado. Eu não sei qual é a área que alguém pediu resposta. Mas Deus vai fazer. Dê calama. Alguém vai ver mudança. A paz vai voltar a rendar nesse lugar. Porque Deus está dando um prato de vitória. Deus está dando um prato na terra. Marta. Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Manda Marta. Você saiu aqui com força. Com a unção de Deus. Ó. Ele pega a carta e coloca na mão do Senhor. Irmão. Deus está despedaçando o arco. O arco do forte. Deus está quebrando as barreiras. O inimigo quer confundir a tua mente. Deus me revela emocional abalado. Há poder no sangue de Jesus. Deus está trazendo um equilíbrio na tua vida agora. Você que está aí na tua casa me assistindo. Para e escuta esta live. Juliana. Deus abençoe. Deus está trazendo um equilíbrio emocional. Na mente. No subconsciente. Deus está dando estrutura. Força. Para você saber lidar com esta situação. Para você saber lidar com esta casa. Com esta família. O que você vai fazer. Se você é saber se Senhor. Eu recebo o equilíbrio do céu. Toma a posse na tua casa agora. Coloca a mão na tua cabeça agora. Recebe aí o capacete da salvação. Como diz Efésio 6. A coraça da justiça. Recebe equilíbrio de Deus aí agora. Porque Deus não vai deixar você de qualquer jeito não. Você que está entrando aí querido. Compartilha esta live. Amém? Compartilha esta live. Abençoe. Sai aí do bate-papo. Manda para alguém. Volta. Compartilha. Evangeliza. Avisa alguém que estamos ao vivo. Você que quer não se inscrever no nosso canal. Se inscreva. Ativa o sininho. Todas as notificações. E deixe seu joinha. Deixe seu joinha aí. Amém pessoal? Assim vai estar nos ajudando. E ele recebe a carta. Irmãos. O que eu estou pregando aqui. Preste atenção você que entrou aí. Não é afronta contra a carne. Porque tem o inimigo. O adversário tem o inimigo espiritual. Ele aproveita de situações para abalar alguém. Para tirar o controle de alguém. Deus está dizendo. Te aquieta. Te acalma. Deus vai surpreender alguém pela manhã. Meu Deus do céu. O que é isso? De calamassu. Deus vai surpreender alguém. E alguém contemplarás. Enxergarás com seus olhos. O que Deus vai fazer nesse lugar. Meu Deus. Ai de calamassu. Vai contemplar o que Deus. Deus vai fazer aí. É. O Senhor está dizendo. A calma quieta. Vai ver. Com seus olhos. Contemplará nitidamente. O grande bradar. Nesse calassu. E ande ou vai. Ó. Alguém entrou aqui. É. Você entrou e falou com Deus. Pediu uma resposta para o Senhor. Mas só que você não viu a resposta. Não viu a resposta. Você está entendendo? Aí tu fala. Deus. Tu está vendo. Os inimigos estão batendo a porta. Para tentar me destruir. Fernanda. Deus abençoe. O inimigo batendo na porta. Para tentar acabar comigo. Para tentar me destruir. O Senhor não está vendo esse negócio? O Senhor está falando com alguém aqui. O Senhor está dizendo. Quem foi que disse que eu não estou cuidando da tua casa? Hã? Porque quando o rei Ezequias ora. Ele não viu a resposta. Mas a Bíblia diz que ele foi descansar. Assim diz o Senhor. Deus está dizendo. Quanta gente entrou aqui. Tu não está dormindo. É. Barabacu Manabiaçu. Meu irmão. Estou sentindo um sobrenatural tão lindo aqui. Alguém está perdendo sono. É calmante. É antidepressivo. É a preocupação que está ali tomando. Porque tu olha e não vê a resposta. Mas olha para cá. Meu Deus. Vou dar um brato da terra na tua vida. Você vai ver Deus bradar nesse lugar aí. É. E vai ser com força. Você crê nisso? Então digita aí os comentários de legalidade. Para que esta base se cumpra. Digita aí. Deus está bradando na minha casa. Deus está bradando na minha família. Na minha vida. Digita aí. Onde você quer que Deus brada. Deus está bradando. Deus vai dar um brato. É. Vai dar um brato. E tu vai saber e vai resplandecer. Que Ele é o Senhor dos Exércitos. E o nome dEle é Santo. E o Senhor está dizendo. Tem alguém aqui. Que está. Escuta. Olha para cá. Tem gente aqui que está assumindo a atenção. Deus está dizendo. Vigia. Presta atenção no que o Senhor está falando aqui nesta live. Não olha para lá e para cá. Não deixa criança e marido tirar a tua atenção. Não. Esposa não. O anjo está passando. Segura a tua vitória, minha irmã. Se liga no trono. É. Ó. Se liga lá na glória. Deus está falando para alguém. Depois. Deus não falou comigo. Claro. Não está prestando atenção. Você passa a roupa com o ferro desligado? Não passa. Então tem que estar ligado na tomada. Então fica ligado. Não deixa o cão arrancar a tua. A tua ligação no trono. Não deixa. Ó. Você que está aí. O Senhor está dizendo para alguém. Eu sou o Senhor. Tu. Estás. Preocupando a tua. Alguém disse agora. Esse cara até é doido. Doido é você que está falando isso. Doido é a mão de Deus na tua cabeça. Se você não se converter. Viu? É. Tem espada de Deus para você. Te converta. De calamassúria. Bem. Você está achando que Deus não te escuta não? O Senhor manda dizer para alguém que entrou aqui. O Senhor está falando. Vai dormir tranquila. Descansa no Senhor. Orando e buscando. A Bíblia diz que Ezequias entregou a carta o problema na mão do Senhor. Tem coisa que não adianta você falar. Flávio, Deus amizou. Tem gente que é ignorante. Tem gente que não adianta. Tem gente que não tem o grau. O nível de espiritualidade para entender o que você está passando, meu irmão. É. Tem que estar ligado na tomada, né filha? Ó, escuta. Meu Deus. É forte. Lamassui. Eremai. Jovem. Deus está me dizendo aqui agora. Olha aqui que papai bradou na terra. Que ele está passando. Joyce e Siqueira. Deus abençoe. Flávia, Deus abençoe. Vocês que estão ofertando. Deus está passando na terra. E ele está dizendo. Estou derrubando agora. É, levanta a mão aí na tua casa. Deus está derrubando as forças contrárias. As forças satânicas. Agora eu não sei qual é o problema. Você que tem enfermidade aí. Você que está com uma caos. Está difícil para resolver. Levanta a tua mão aí. Agora que o grande está bradando na terra. Terra e praia de uma sobrecalassúria. O Senhor está dizendo. Eu passo. E quebro. E ó. Deixa eu ver que hora que é agora. Amanhã. Diz o Senhor dos Exércitos. Escuta. Amanhã. Alguém vai receber uma grande vitória. E você vai voltar para testemunhar. Deus vai desenrolar o que está enrolado. E o que está enrolado vai desenrolar. Você crê nessa palavra profética? Então vai digitando aí. Eu creio. Eu recebo. Vai tomando posse. Vai recebendo na taba do teu coração. Porque Deus está dizendo. Vai se cumprir. Vai se cumprir. Deus está desenrolando. Alguém que está guardando uma resposta. Alguém que há muito tempo está guardando uma notícia esperada. E Deus está dizendo. O grande vai ser o teu testemunho. Grande vai ser o que você vai fazer. Prepara para o culto de ação de graça. Porque alguém vai agradecer. Deus destrava algo. De calabassura. Deus quebra o ar. Corta a lança. Você vai digitando amém. Eu creio. Eu recebo. O Senhor manda dizer para alguém. Alguém que está aqui. Isso não é todos. Viu, irmãos? Mas é alguns que estão aqui. Elaine Pereira. Deus abençoe. Oh, glória. Oh, glória. Aleluia. Que coisa linda, Jesus. Aleluia. Santo é teu nome. Toda honra. Toda glória. Seja dado o nome do Senhor. Irmãos. O Espírito Santo. Ele está aqui. Glória, 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 glória a Deus. Samila. Deus abençoe. Eu não posso falar. Glória, 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 glória a Deus. Eu acabei de contemplar algo agora. Aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Quem pode glorificar? Recebe aí, irmão. Deus está passando aqui agora. Aleluia. Deus está passando agora. Você crê agora. Tu recebe a tua cura. O teu milagre é a tua vitória. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, irmãos. Recebe renovo aí. Fala em língua estranha. Fala em língua estranha. Abre a tua boca. Glorifica. Seja batizado com o Espírito Santo aí agora. Começa na glória, na glória. Ele acabou de me dizer que está batizando o jeito com o Espírito Santo aqui. Tereba cantarabia sabre calabazúria. Oh, aleluia, 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 aleluia. Glória, 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 glória Deus, o Senhor está visitando o povo dele agora na terra o Senhor está visitando o povo dele na terra, digita aí visita-me Senhor visita-me Senhor guarda-me Senhor, livra-me Senhor, digita aí queridos livra-me Senhor livra-me Jesus tem manai o Senhor está me dizendo aqui que tem gente que já sentiu o toque do Espírito Santo na tua casa, gente que entrou aqui já está saindo com milagre terminando a live agora abraça o teu milagre, em nome de Jesus compartilha essa live irmãos compartilha com seus amigos, copia o link manda e olha pra cá a Bíblia diz que ele desce e vai dormir descansar no Senhor sabe o que que aconteceu? Deus enviou um anjo é terra Deus enviou um anjo e matou cento e oitenta e cinco mil homens o Senhor está dizendo mil cairão ao teu lado dez mil a tua direita mas praga nenhuma chegará a tua tenda Deus está dizendo descansa se você está em Cristo não vai pegar nada em você nem doença nem enfermidade nada vai chegar a tua tenda o Senhor está falando aqui estou eu guardando os meus na terra o Senhor me revelou que tem gente que foi batizado com o Espírito Santo aqui gente que não falava ali em línguas há muito tempo falou aqui na live agora se é você digita sou eu pastor você sentiu um renovo do céu a tua alma foi visitada aqui agora digita aí fui eu sou eu pastor o povo vê que Deus está aqui e ele não erra ô glória dê o mão do sobro como nube as terras ele acorda pela manhã aí quanta gente foi renovado o Senhor falou pra mim que estava renovando o povo dele aqui na terra ó o Senhor está dizendo quando ele levanta pela manhã o rei Ezequias 185 mil irmão um anjo mata tudo Deus está dizendo alguém vai se surpreender porque Deus está trabalhando por você coloca a mão sobre a enfermidade coloca a mão no teu coração faça o seu pedido de oração aqui agora amém amém faça o seu pedido de oração e compartilha que eu estou levando o nome de vocês pro monte já duas vezes que eu oro por vocês no monte quem tem compartilhado irmão eu ajudo quem está ajudando a obra de Deus agora a gente só pensa nela eu não ajudo não vamos lá irmão vamos orar Senhor Deus Todo-Poderoso Pai abençoa o teu povo nesse momento Senhor cobre eles com teu sangue Deus quebra o arco corta a lança olha aí cada pedido de oração aqui agora Jesus visualiza cada pessoa que está digitando eu não posso ler tudo isso Pai estamos mais de 5 mil pessoas ao vivo aqui agora fora as visualizações aqueles que passaram por essa live vai quebrando o arco cortando a lança queimando os carros no fogo todo o caroço nota o nome de Macu mas dona funda satânica pega tua bagagem agora diabo vai para as profundeiras também que eu não achei visita Senhor os hospitais visita as OTIs visita os manicônios visita as CTIs visita essa pessoa que está acamada visita esta família visita este lar aonde meu pai essa pessoa está segurando esse celular meu Deus eu não sei porquê mas visita as penitenciárias vai lá Senhor guarda dá livramento de morte vai visitando a cada um que tem compartilhado tem curtido Senhor que tem divulgado derrama uma benção tal repreende os caroços todos os inimigos que estão à porta os inimigos que tem se levantado pelas portas tem trabalhado pelas portas olha o que Deus está falando está trabalhando pelas portas no oculto joga para o terra agora meu Senhor destrói toda a casa satânica do diabo meu Deus garanta a vitória nesta casa nesta vida guarda esconde o teu povo dá livramento para a tua igreja esta pessoa que está aqui Senhor meu Deus preenche o coração dela arranca o vazio copa o teu sangue aqueles que vão ver essa live pela manhã pela tarde pela noite vai guardando aonde esta live entrar que não nenhum mal venha a ficar Senhor meu Deus que haja cura milagre e libertação aonde esta pessoa enviar o link deste vídeo que a tua mão vai junto quebrando e derribando as barreiras aqueles que estão precisando Senhor alcança muito obrigado Pai glorifica o teu nome e assim eu te agradeço em nome de Jesus amém meus irmãos digita amém queridos compartilha essa live é uma live de libertação compartilha com alguém agora tá copia o link deixa o seu joinha se inscreva aqui embaixo eu profetizo em nome de Jesus a Bíblia diz creia nos seus profetas e prosperareis você que apresentar esse canal para alguém pede para alguém se inscrever recomenda ativa o sininho aqui embaixo se inscreve aqui ativa o sininho todas as notificações deixe o seu joinha recomenda compartilhe com seus amigos familiares espalhe espalhe a palavra Deus vai te abençoar muito Deus vai renovar muita gente mesmo que seja de gravação não tem problema povo de Deus se você veio até o vídeo chegou até aqui é porque Deus quisesse que você ouvisse essas palavras para o teu coração guarda na tábua do teu coração amém compartilha Deus te estou avisando todos os dias se vocês verem pessoas reprisando as minhas lives colocando presta atenção irmão colocando o número de whatsapp em cima não sou eu tome cuidado povo de Deus vigie tem pessoas colocando o número de whatsapp em cima amizade pedido de amizade vocês vigiem tá queridos como que fala denuncie e não sou eu só entro pelos quatro perfis dois pelo facebook a minha página no meu perfil no instagram e aqui então Mabel Bofim Deus abençoe que o Senhor multiplique cem vezes mais jogue por terra tudo mal na tua vida então queridos então queridos eu só entro por esses perfis então vocês tomem cuidado tá e compartilha Deus abençoe é gente que está reprisando as minhas lives ao vivo eu sou um bandido não tenho o que fazer né só o sangue de Jesus pra ter poder Deus abençoe queridos você que não me segue me segue no instagram corre lá dá uma ajuda uma força pra mim lá tá bom que Deus abençoe eu vou entrar ao vivo agora pelo instagram que eles fiquem na paz do Senhor que o Senhor dê um abraço de vitória na vida de vocês amo todos vocês que estão aqui amém paz do Senhor Jesus Deus abençoe a todos em nome de Jesus